Infelizmente, apesar da grande vitória, meu xará Renato Moicano deixou o octógono em Paris no sábado totalmente zoado. Olhando ali pro osso da clavícula, fora do lugar, quase furando a pele, quase gerando uma fratura exposta, nem precisávamos de exame de imagem pra entender que a situação era séria. Aliás, se o médico parisiense tivesse batido o olho naquele ombro entre o primeiro e o segundo assalto, o Moicano tinha perdido por nocaute técnico. Sorte que depois daquele primeiro round, toda a atenção do corpo médico tava no rosto desfigurado do francês. Aliás, como o brasileiro conseguiu ter aquela performance estupenda com essa baita limitação, é um grande mistério. Consultei a opinião de dois ortopedistas, eles viram a imagem postada pelo Moicano, e ambos disseram se tratar de uma luxação acrômio-clavicular grau 5. Os graus 1 e 2 são sempre tratados com fisioterapia. O grau 3 divide opiniões, tem profissional que prefere seguir na fisioterapia, outros vão direto pra faca, dependendo da atividade do paciente. Mas graus 4 e 5, onde os músculos e ligamentos estão lesados, não tem jeito, é só cirurgia. E ainda que o Moicano pense, lutei assim e venci, não dá nada, luto de novo, estejam certos que a Comissão Atlética Francesa vai emitir suspensão salgada. E adivinhem o que a próxima Comissão Atlética que for lidar com ele vai investigar primeiro. Pensem que se rolar uma cena feia, tipo uma fratura exposta, a Comissão também vai ser responsabilizada de alguma forma. A má notícia não para por aí. Moicano confirmou no seu canal do YouTube que é grau 5 mesmo, e o pós-cirúrgico sugere pelo menos 4 meses sem treino. Não poderia ser pior. Após a noite mais impactante da carreira, onde mudou de nível, do ponto de vista de notoriedade, podendo escolher entre Dan Hooker e Perry Pimblett, o cara vai ficar, vai perder aí meio ano, vai só voltar com 36. Tanto Perry Pimblett quanto Dan Hooker já pediram publicamente para lutar em dezembro. E, né, vocês viram, dezembro impossível. E aí, o que fazer agora se projetar a situação da categoria daqui a 6 meses é complicado? Ainda mais entendendo que dificilmente aparecerão outros dois excelentes custos-benefícios como o Hooker e Pimblett. Ou seja, um top 5 cujo ponto fraco é a luta agarrada, o ponto forte do Moicano, e uma estrela do evento que tem o mesmo jogo, mas muito menos experiência, tempo de octógono. Para mim, inclusive, Moicano seria franco favorito contra ambos. Só que agora não tem muito jeito. É contar história, produzir conteúdo e tentar manter vivas linhas narrativas o ligando esses dois. Usar o bom e velho poder da persuasão para convencer pelo menos um deles que a melhor alternativa é esperar alguns meses. E direto e reto, vai ser muito mais fácil eleger o Perry Pimblett como alvo, por vários motivos. Um, ele é muito mais novo, tem só 29 anos. Tempo para treinar e evoluir é bem-vindo. Hooker está prestes a completar 35, está com muito mais pressa para chegar no cinturão. Dois, Moicano é o passo seguinte ideal para o Pimblett, enquanto para o Hooker não necessariamente, ele até consegue adversários mais bem ranqueados. Para o inglês, 15º do ranking, não faz muito sentido pegar alguém muito além do top 10, que é a posição do Renato. Já o neozelandês pode muito bem pegar o Justin Gaeth ou até fazer parte da despedida do Dustin Poirier numa revanche interessante. Três, Pimblett acabou de ser pai de gêmeos. Quatro mesezinhos para ver os Pimpolhos crescerem enquanto come frango frito não é esforço nenhum. Eu sinceramente duvido que o Dan Hooker espere. Aliás, nem acho que ele está muito interessado assim. Ele quer pegar um figurão que garanta o Tyroshot. E está certo, tanto que nem interagiu com o Moicano pós UFC Paris. E olha que o brasileiro foi na canela, disse ao vivo na ESPN que Hooker top 5 do UFC é o mesmo que uma tartaruga no topo da árvore. Ninguém sabe como chegou lá, mas certamente foi alguém que colocou, né? Ela não escalou sozinha. Hooker não respondeu nada disso. Desafio dentro do octógono, nada. Foi só no Twitter, quando o Renato reclamou dos impostos pagos na França, que ele rebateu, abre aspas. Essa não foi a sua desculpa para fugir de mim em Puff? O brasileiro então fez a tréplica, abre aspas. Eles não me ofereceram essa luta, mas é um problema fácil de resolver. Tyro Eliminator em Las Vegas, dezembro. Hooker não respondeu a isso, mas de novo, como o Moicano vai lutar em dezembro? Ele sabe bem que não vai, mas só de ainda estar provocando, sugerindo que vai lutar, já é a tal produção de conteúdo, já está mantendo a linha narrativa viva. Golaço. Minha conclusão é essa. Publicamente continua atacando, gera notícia, vai e volta. Mas, na hora lá de negociar, é melhor desgarrar do Hooker. Porque por mais que fosse uma ótima alternativa para levá-lo ao Tyro Shot, o timing da lesão não vai permitir. Foco total no Pimblet é a melhor alternativa para não acabar tendo que fazer revanche com Fizev, pegando o Matheus Garou vindo de derrota, ou o Dariush em fim de carreira. Pimblet, que vale lembrar, fez post no Instagram imediatamente após a luta do Moicano, não tem qualquer outro alvo melhor. Pensa aí nas alternativas para ele, Jalim Tarnes, Benoit Saint-Denis, ambos vindos de derrota justamente para o Moicano. Fizev, Garou, não dá. E Benil Dariush, talvez o único que entra naquele perfil de veterano usado como escada para o garoto subir. Aliás, vamos combinar que Tony Ferguson, Bob Green e Dariush é uma escadinha bem esperta. Dada a situação, Pimblet é a melhor escolha até em caso da próxima luta não ser com o Moicano, ele fazer uma rodada antes. Porque se ele pega o Dariush e vence, ambos ainda serão vizinhos no ranking. Há uma rivalidade estabelecida, são populares, combina. Agora, se o Hooker vence qualquer um, vai estar com um tarot shot na mão. Se perder, está fora da corrida, já não faz sentido. Porque para o brasileiro, ele só representa uma posição no ranking, não é luta comercial. O Pimblet não. Ganhando ou perdendo, traz dividendos. Então a minha campanha aqui é essa, Moicano. Volte as suas artilharias para o garoto de Liverpool. Tente convencê-lo a esperar 4, 5 meses. Porque se qualquer outro for lá e tirar o zero dele no UFC, o impacto e a graça não serão o mesmo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você aconselharia para a carreira de Renato Moicano? O que ele deveria fazer na sequência com esse grande quebra-molas, com essa grande barreira, que foi a lesão na pior hora possível? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Clica na mãozinha positiva, que é a forma de você agradecer de graça aqui o nosso trabalho no YouTube. E não perde o podcast do Seis Rounds dessa segunda-feira. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo, revisamos o Fight Night em Paris, no último sábado, não só o Luto Moicano, outras também. E também fizemos a superprévia do UFC 307 com Poatã e José Aldo no próximo sábado. Um grande apanhado, uma hora e meia de papo, clica no link aqui do lado e confere, ou nos agregadores de áudio, YouTube, Music, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.